E é isso aí rapaziada, mais um vídeo começando no nosso canal do YouTube Alphanote Oficial, o melhor peixe do notebook que você encontra aqui, vem! E é isso aí galera, mais um vídeo começando duas semanas paradas aí Teve o Black Friday, o Mono Friday, o Blue Friday Aqui é Black Friday o ano inteiro Lembrando você, cliente YouTube, cliente Instagram Quer vir fazer a sua compra ou a sua assistência técnica com a gente? Convênio com o nosso estacionamento Anota aí, Rua dos Timbiras, número 271 50 metros do nosso da loja Você está precisando fazer uma automação, um upgrade no seu notebook Quer melhorar a autonomia e velocidade dele? Vem contar com o nosso serviço de assistência técnica Trocamos o HD por um SSD Tira aquela tela velha que está trancada, está manchada Coloca uma nova Até o seu notebook está capenga, está uma carroça, está velho, está lento Traz que a gente resolve, tem a capacidade térmica com o maior carinho Está procurando um notebook novo, semi novo, com garantia de um ano? Melhor preço de notebook que você encontra aqui Alphanote oficial galera Vocês querem Black Friday? Fala para mim, querem Black Friday? Queremos! Então vem comigo, saca só rapaziada LG Pentium com 120 de SSD HD de 150 GB Melhor preço que você encontra aqui R$ 1.700 em 10 vezes sem juros no cartão É isso mesmo rapaziada R$ 1.700 em 10 vezes no cartão sem juros R$ 1.500 a vista Melhor preço que você encontra aqui Chama Dell Latitudes 3490 Processadores 5 de 8ª com 8 GB de memória RAM SSD de 256 MB Ternazinha de 14 polegadas Windows 10 Pro instalado Maquininha irada para você poder fazer seus trabalhos em casa Com uma autonomia bacana R$ 2.700 em 10 vezes no cartão sem juros Vai pagar a vista? Aquele ótimo IPM com desconto de 10% de pagamento à vista Chega aí rapaziada Alphanote Oficial Você já conhece Você que já comprou Deixa seu feedback lá Compartilha com seus amigos É gratidão imensa Você está fazendo isso Porque o vídeo vai alcançar pessoas que estão pesquisando Uma assessoria Uma assistência técnica Ou uma loja onde tem atendimento de qualidade Quer Black Friday? Quer preço? Estou chegando lá Eu vou chegar ali mais daqui a pouco Vocês vão ver Vem cá rapaziada Vocês conhecem o carequinha da AM Eletronikus? Chega aí Não conhece não? É esse cara aqui ó Olha esse cara ali ó O carequinha da AM Eletronikus Esse cara é o cara Vocês conhecem o cara? É ele É aquele que está apaixonado aí agora Voltando para o foco Lenovo IdeaPad S145 Processador Ryzen 5 Com Rage on Vega de placa dedicada 2 GB de memória Placa dedicada 8 GB de RAM SSD de 120 Maquinazinha para você trabalhar ó Fio Lê Por apenas 2.500 Em 10 vezes sem juros no cartão Alfa noite oficial Que é Black Friday rapaziada Pesquisa em 13 magazines Pesquisa onde você quiser Eu tenho o melhor preço Cubo qualquer oferta Pode chamar que a concorrência chora Agora eu quero ver Cobrir essa oferta Dell E 7 de 10ª geração Uma Inspiron 14 Com placa de vídeo NVIDIA dedicada Teclado ó Luminoso 16 GB de memória RAM 1 TB de SSD M2 Olha o preço dessa máquina Ah detalhe Você vai fazer edição de vídeo Retenização de vídeo Foto AutoCAD Photoshop Tela de 14.6 IPS Por apenas 4.500 reais Procura essa máquina Pesquisa Quero ver se você vai encontrar preço melhor A Black Friday aqui Não é só em novembro não É janeiro, fevereiro, março, abril Outubro, novembro Dezembro Vem Alfa noite oficial A diferença de você comprar Nas grandes magazines E comprar com a gente É o que? Atendimento Melhor preço Entender A sua necessidade Pra poder te atender Da melhor forma possível Não é pra qualquer notebook Que fala Leva É seu Vai lá no caixa Paga E retira no pacote Aqui não Aqui tem vendetor Pra poder entender Esse problema Aqui tem assessoria De verdade Galera Mais uma vez Obrigado por vocês Que acompanharem o vídeo Até o final Tentam ser divertidos Mas com um pouco De trabalho sério Agradeço de coração Todos vocês Que estão acompanhando Compartilhando Estão me ajudando Nesse meu projeto De maluca Vai Brasil Vai Argentina Vai Pololoco Vamos que vamos Alfa note oficial Black Friday Copa do Mundo Brasil Campeão Chama